Várias pessoas de muitos lugares do estado e da região participaram das festividades. O show se deu início com o cantor Tony Balbi. E logo após, foi a vez de Felipe Fantin agitar a galera. O público curtia muito e fazia do evento um verdadeiro espetáculo. Sucesso total, festa bem organizada. Agradeço as pessoas que estão vindo para a nossa cidade. Oitavo Curicina Alto Forró, excelente. Nota 10 para todos nós e para o público que está aqui presente. Logo após, o momento mais esperado da noite chegou. E a dupla Taeme e Tiago fez explodir o público. A dupla cantou seus principais sucessos para a alegria dos fãs. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não dá, lembra daquele bom que me deu.